Moleque, eu tava falando com o Faria esses dias, que a gente viu o vídeo do Cristianinho imitando o Luba de Pedeiro, né? Mano, cês tão ligado que o Cristianinho é um fenômeno do futebol? Esse moleque aqui é fodástico, joga pra caralho. Cês tão ligados nisso? Esse moleque vai ser fenômeno. Mano, olha isso aqui, cara. Pô, tem uma matéria aqui, ó. Olha isso. O Cristiano Ronaldo Júnior. Tem a matéria do Record, né? O site português, né? Que os números do filho do Cristiano Ronaldo, eles impressionam e há quem fale em registros superiores ao próprio pai. E aí você tem aqui, mano, tipo assim, teve um torneio de futebol sub-9, quando ele tinha 8 anos, ele jogando pela Juventus, que ele meteu 25 gols em 7 jogos. Apenas. E em toda a trajetória dele pela Juventus, no sub-9 lá, na época, o Cristianinho marcou 56 gols em 35 jogos. E deu também 26 assistências. É bizarro, pô. Cara, o Cristianinho joga pra caralho, doidão. Se não tem vídeo, é fake? Cara, eu já mostrei aqui, mano. O vídeo que ele imita o Luiz Pedreiro, que ele dá um cortezinho pra esquerda, um pra direita e dá uma porrada pro gol. Cara, no vídeo ali, é muito pouco, tá ligado? Mas naquele vídeo você consegue perceber que esse moleque é bom de bola, tá ligado? Ele foi trabalhado pra ser bom de bola. No vídeozinho pequenininho, mano. Cara, esse moleque é muito bom, mano. Ele vai da jogador, 100%. Pode ter certeza aí. Tô cravando. Se ele não desistir da carreira, né? Que eu acho que não é o perfil de um filho do Cristiano Ronaldo, eu acho que esse moleque vai ser bom pra caralho, o filho do Cristiano Ronaldo.